Item de número 7. Processo 48.500.0024.25.2017.03. Trata-se do resultado da audiência pública número 44 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da norma de organização 40 de 2013, aprovada pela resolução normativa 540 de também de 2013, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório AIR no âmbito da ANEL. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. A resolução normativa 540 de março de 2013 aprovou a norma de organização número 40, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório, o AIR, pela ANEL. O artigo 8º estabelece a realização de uma avaliação da própria norma depois de decorrido três anos de sua publicação, atividade que foi incluída no planejamento estratégico da ANEL para o ciclo 2014-2017. Nesse contexto, o grupo de trabalho GT-AIR e a Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório, que é o CT-AIR, deram início aos trabalhos da revisão da referida norma. Por meio da nota técnica número 6, instaurou-se a audiência pública para público interno, o API de número 3, no período 16 de maio a 9 de junho, para tratar do tema, quando foram recebidas as contribuições de 12 servidores. Em 9 de junho de 2017, foi realizada na ANEL reunião técnica organizada pelo CT-AIR com representantes de Centro de Estudos de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, do CRIFGV, do Instituto de Pesquisa Econômico, IPER, e da Confederação Nacional da Indústria, CNI, além da PSR, consultoria, com vistas a acolher subsídios para auxiliar o trabalho de revisão e aprimoramento da norma de organização. Número 40. Por meio da nota técnica número 9, foi proposta a abertura de audiência pública, com o propósito de submeter à sociedade a minuta de resolução, que altera a resolução normativa 540, com vistas a aprimorar o processo de AIR na agência. Na 31ª reunião pública ordinária, realizada em 22 de agosto de 2017, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública de número 44, no período de 24 de agosto a 6 de outubro. Por meio da nota técnica 13, a Comissão Técnica de Apoio e Análise de Impacto Regulatório apresentou a análise das contribuições da audiência pública e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Foram recebidas 105 contribuições de 23 participantes diferentes, dentre os quais a BCE, a BIAP, a BRAS, a BRASEL, a BRAGEL, a BRAT, a AES, a Eletropaulo, a Assunção Constituição Institucional e TDA, a CCE, a C3ED, a CELESC Distribuição, a CEMIG, a CONCELPA, a COPEL, a CPFL Renováveis, a IDP, a Electro, a Eletro-Sul, a Equatorial Energia, Grupo CPFL Energia, Instituto de Engenharia do Paraná, Light e TAESA. Das contribuições, 24 foram aceitas ou parcialmente aceitas, 15 já estavam previstas e 66 não foram aceitas. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela juridicidade da minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria? Então, os tópicos discutidos na audiência pública que motivaram o maior número de contribuições e, consequentemente, as alterações mais relevantes da minuta da norma foram sobre a apresentação do AIR e seus requisitos mínimos, o rito do processo decisório e a obrigatoriedade da AIR e o prazo para avaliação dos atos normativos, que estão contidos nos artigos 4º, 5º, 6º e 7º da norma colocada na audiência pública. Então, foi proposto, em relação aos requisitos mínimos, que o AIR seja elaborado via relatório de AIR, apartado de uma nota técnica, contendo, no mínimo, os requisitos obrigatórios a serem predefinidos na norma, bem como a identificação e assinatura dos responsáveis por sua elaboração. Assim, proposto o afastamento do formulário padrão anexo à norma atualmente em vigor. As contribuições divergiram entre a manutenção do formulário do AIR, ainda que com alguma flexibilidade e a apresentação via relatório do AIR. Não se verificou argumentos suficientes para a manutenção da padronização do AIR via relatório, o que foi anteriormente analisado e em que pese apresentar algumas vantagens, decidido isso pela sua exclusão, conforme argumentos presenciais na nota técnica da abertura da AP, entre eles evitar a mera reprodução do conteúdo de notas técnicas nos respectivos formulários. Não houve contribuição para a modificação da proposição dos requisitos mínimos trazidos pelo artigo 4º. Entretanto, em concordância com algumas manifestações da AP, foi incluído inciso, apenas para esclarecer que o relatório do AIR deve não somente identificar as alternativas, mas também compará-las com o objetivo de chegar a uma recomendação final. Em relação ao rito, o artigo 5º da minuta proposta trata, em essência, do momento de apresentação do relatório do AIR para discussão com a sociedade e a manifestação da diretoria colegiada em relação a esse relatório. Nesse sentido, foi exposto a nota técnica número 9, que o relatório do AIR deveria ser apresentado para a sociedade em momento anterior à proposta da norma, via processo de participação social específico, o que contribuiria para uma discussão das alternativas para a solução do problema apontado em conjunto com agentes e depois, a posterior tomar decisão. Alternativamente, conforme solução proposta no voto de abertura da AP, o relatório do AIR poderia ser submetido. Um processo de participação social estará especificamente para sua análise, anteriormente a elaboração do ato normativo, ou em conjunto com a eventual minuta de ato normativo, não havendo sido estabelecido nenhum critério de escolha entre as duas alternativas. De forma geral, a maioria das contribuições expressou concordância com o posicionamento indicado na nota técnica 9, qual seja, de que haveria benefícios em realizar uma discussão específica das alternativas e premissas do relatório de AIR. Em adição, as referidas contribuições expressaram que essa discussão à parte deveria ocorrer sempre, ou pelo menos seguindo critérios que abarcassem determinadas situações, tal como relevância e impacto do tema em discussão. Após a análise dos posicionamentos encaminhados, a principal modificação em relação à proposta de audiência pública é que será estabelecido como regra geral que as discussões sobre o relatório de AIR e eventual minuta de ato normativo ocorrerão em duas fases distintas de uma mesma audiência pública. O instrumento de audiência pública será utilizado em substituição ao termo genérico o processo de participação social. Tal redação procura garantir que o processo de discussão do relatório da AIR permita a participação irrestrita da sociedade, preocupação recorrente das contribuições e que a diretoria da agência seja envolvida já a partir da construção das alternativas. Considerando que o instrumento de consulta pública também possibilita a discussão do relatório da AIR com o público externo, foi também estabelecido que na hipótese de instalação desse instrumento pela unidade organizacional, a primeira fase da audiência pública disposta na regra geral poderá ser dispensada pela diretoria. Ou seja, a consulta pública poderia tratar da discussão do relatório de AIR. De forma geral, o que se deseja com a discussão do relatório de AIR em uma consulta ou audiência pública específica é que o foco do debate recade sobre as premissas adotadas pela agência e a comparação dos pontos positivos e negativos de cada opção avaliada. Dessa forma, submetendo seu estudo a críticas do público externo, espera-se que a decisão final da agência seja ainda mais revestida de legitimidade. Ao se adotar como regra geral o debate específico do relatório da AIR, o fluxograma do processo e a história da agência poderá passar a contemplar tempo adicional para sua finalização. Todavia, o CTR destaque que a superação dos benefícios advindos desse debate específico em relação aos custos processais é em geral. Entretanto, conforme destacado em várias contribuições, tornou-se necessário também avaliar situações em que a discussão do relatório de AIR em conjunto com a minuta e ato normativo não prejudicaria o processo regulatório. Nesse contexto, decidimos para melhor especificar os casos em que o relatório de AIR e minuta de ato normativo podem ser apresentados em conjuntos num processo, numa única etapa de audiência pública. São os casos em que o tempo disponível para discussão da matéria é excessivamente limitado, casos em que o impacto do tema é relativamente baixo, de forma que a discussão em conjunto com a minuta do ato normativo não ocorreria em detrimento da qualidade da discussão sobre o relatório de AIR. Casos em que as unidades organizacionais poderiam justificar situações em que a discussão em conjunto não implicaria em perda de qualidade do debate e poderia proportar o procedimento no processo de elaboração da agência regulatória da agência para ser discutido com a sociedade e aprovado pela diretoria. Em última análise, sob determinadas circunstâncias, a diretoria poderia também aprovar casos específicos e a discussão ocorreria em conjunto. Desse modo, tais casos devem ser refletidos no texto da norma. Por fim, igualmente, em consideração às contribuições recorrentes, o texto já constante na minuta será revisado para esclarecer que deverá ser disponibilizado nas consultas ou audiências públicas o material que possibilite a reprodutibilidade dos estudos contidos no relatório de AIR. Tal determinação visa atender ao princípio da transparência, assim para facilitar análise pelas sociedades alternativas e premissas adotadas no estudo que acabam por favorecer o aprimoramento das contribuições enviadas e enriquecer o debate. Sobre a obrigatoriedade do AIR, a norma 40 já prevê no seu artigo 1º que é obrigatório sobre qualquer ato normativo. Tendo em visto histórico de normas de AIR dispensadas com justificativa desde a vigência da norma 40 e em concordância com as discussões com a Casa Civil e demais agências reguladoras no processo de elaboração de diretrizes e guias para o tema, foi proposto no âmbito da audiência pública 44 que seria virável a dispensa de AIR em alguns casos, tais como atos normativos de natureza administrativa e para os que não impliquem alteração de mérito voltados a correções de erro matorial, para a consolidação de atos normativos e para adequações de textos de referência. Para os atos normativos de baixo impacto, atos normativos voltados a disciplinar direitos ou obrigações definidas em lei, que não permitam a possibilidade de diferenças alternativas regulatórias e em casos de urgências, propôs-se na nossa audiência pública de número 40 que o AIR poderia ser dispensado, entretanto mediante justificativa e decisão da diretoria. Em geral, as contribuições propõem a exclusão da dispensa por parte ou todo o conteúdo do artigo mencionado, sob a justificativa de tratos de critérios subjetivos. Após a avaliação dos argumentos apresentados, nota técnica 13, conclui que a melhor solução é manter a previsão de casos de dispensa visando o incremento da qualidade do AIR emitidas pela agência. Entretanto, com o intuito de atender a preocupação dos agentes e permitir maior previsibilidade para os casos de dispensa, sugere-se a inclusão de novo artigo que especifique que a realização de AIR ou sua dispensa seja indicado pelas unidades organizacionais quando é aboração da agenda regulatória. Ou seja, no âmbito da audiência pública, para tratar da agência regulatória, pretende-se que o agente e a sociedade tenham a oportunidade de questionar os casos de dispensa de AIR, antes da instauração do processo que elaborará ou modificará a norma quanto aprovada pela agenda. Em relação à previsão de prazo para o qual serão avaliados os efeitos contidos na norma, nesse ponto, a proposta apresentada pela audiência pública 44 objetivava analisar a forma em que a norma organizacional 40, da mesma forma da norma 40, poderia adequar-se para que ocorra efetivamente uma avaliação a posteriori sobre o alcance dos efeitos pretendidos com os atos normativos produzidos pela agência. Diante do exposto, sugeriu-se estabelecer que os atos normativos constam em a previsão de prazo para a realização de avaliação de resultado regulatório. A exceção ocorreria para os atos normativos dispensados de AIR, de que trataria os incisos 1 a 4 do artigo 6º, conforme mencionado no parágrafo 24 desse voto, e os atos normativos de baixo impacto. E nos casos de dispensa de AIR por motivo de urgência, o AIR deveria ser realizado em até dois anos. Esclarece-se que o AIR se trata de um estudo acerca de resultados do ato normativo, o que não significa necessariamente a realização de uma revisão do ato em si. De forma geral, a audiência pública e a realização do ARR foi bem recebida pelos agentes. Algumas contribuições sugeriram aliar os requisitos de ARR com os do AIR, para fins comparativos. Por tratar-se de conceito incipiente na agência, opta-se por não delimitar o escopo de um ARR neste momento. Não obstante, o AIR deve contemplar métricas de acompanhamento e fiscalização, conforme prevê o inciso 10 do artigo 4 da minuta da norma, a fim de permitir a posterior elaboração do ARR. Após realizadas as diversas etapas do processo, com destaque a audiência pública interna nº 3 e a audiência pública externa nº 44, em consonância com os procedimentos definidos até então nas diretrizes e propostas da subchefia de análise de acompanhamento de políticas governamentais, a SAG e da Casa Civil, conclui-se pelo aprimoramento da norma de que trata a AIR, com vistas a aprimorar sua realização no ANEL, na forma da minuta em anexo. Com relação à aplicação e às alterações aqui proposta, sugere-se que a norma entre em vigor em 1º de julho de 2018. Esse prazo é necessário para não interferir em processos já em andamento na agência e que eventualmente teria um cronograma prejudicado por novas etapas e obrigações. Ademais, o tempo é necessário para a adaptação das unidades organizacionais e padronização de alguns procedimentos aqui propostos. Por fim, considerando a recente aprovação da agenda regulatória da ANEL para o BN 2018-2019, por meio da portaria 4.821, e que os comandos agora propostos se gerariam a reprogramação de toda a agenda regulatória, mantém-se para 2018 as previsões já existentes de realização de audiência pública conjunta para receber contribuições à AIR realizada e ato normativo proposto. Quer dizer, fazer nesse período da agência aquela não separação de AIR, de análise de AIR e depois análise de ato. Apenas após a revisão anual da agenda regulatória ser realizada no final de 2018 em relação aos produtos a serem entregues em 2019, é que deverão ser observadas as exposições aqui propostas, como por exemplo a revisão e realização, sempre que possível de audiência pública específica. Diante do exposto que consta o processo 48.500.0.24.25.2017, o visto 3, eu voto por aprovar a resolução normativa anexa, a qual primora a norma organizacional número 40, que dispõe sobre a realização da análise de impacto regulatório pela ANEL. É o voto. Em discussão. Bom, eu gostaria de fazer um registro, que é esse encaminhamento relatado pelo diretor Tiago, para a gente instituir agora um AIR formal nos processos normativos, ele confere à agência, à ANEL, um salto regulatório muito grande. A gente se aproxima às melhores práticas em regulação internacional, que a gente observa nas agências internacionais, o que estão praticando no que diz respeito à excelência na elaboração de um ato normativo. Agora, em contrapartida, isso também aumenta as nossas rotinas de trabalho. Ou seja, a gente traz mais um item que tem que se dedicar a grande esforço na elaboração de um ato normativo. A grande crítica que se tem hoje, nós já temos um regulamento que exige a formulação do AIR, mas a grande crítica que se tem hoje é que a discussão está acontecendo no terço da norma e não no AIR. Ou seja, o AIR não está tendo eficácia no processo. E essa nova concepção de atuação, em que diz que quando a gente vai fazer uma resolução normativa, primeiro eu tenho que abrir uma audiência pública sobre o AIR e, na sequência, eu abro uma audiência pública sobre o terço da norma. Isso traz, não resta dúvida, traz um salto de qualidade no que diz respeito ao estabelecimento da regulação, tendo em vista que a gente vai discutir primeiro todos os cenários de impacto regulatório para, na sequência, isso tendo muito bem discutido, muito bem decantado, isso na sequência vai-se para a precisão da elaboração da norma. Agora, isso vai exigir um esforço grande da nossa equipe e vamos fazer um teste. A resolução está sendo lançada, mas com certeza vai aumentar bastante a preocupação que tem. É a rotina dos nossos servidores, a equipe é pequena, há uma preocupação sobre a demanda de trabalho crescente e nós mesmos criando novas rotinas para nós mesmos. E aí tem que se fazer um balizamento, a criação dessa nova rotina, dessa nova etapa, vis-à-vis da qualidade do regulamento que está sendo feito. Então, teve um grupo de trabalho, o relator ponderou bem. Eu também, Tiago, conversei ontem com todos os superintendentes de regulação da casa e me falaram que você também promoveu uma reunião com eles e perguntando, olha, vocês estão de acordo, é isso mesmo que vai aumentar bastante o grau de dificuldade. Mas todos sinalizaram positivamente, bem como as contribuições que tivemos da audiência pública. Então, é um ato inovador. A agência, a ANEL, de novo, se pondo aí na vanguarda da excelência que se busca na regulação com a edição desse regulamento. Mas eu acho interessante também, eu vi que tem uma previsão de casos de dispensa de AIR, para algumas situações excepcionais. E aí, se os senhores diretores concordarem, a gente podia fazer uma, vamos chamar, sem se é que posso chamar, do AIR e do AIR. Fazer um pedido para a Secretaria-Geral, que acompanhe no primeiro semestre de 2018 e apresente para a diretoria, na primeira reunião administrativa de julho, do mês de julho de 2018, fazer uma análise dos atos que exigem o AIR e desses atos, quantos por cento a gente praticou a dispensa do AIR. Até para fazer uma análise da eficácia, permitir uma visão concreta da eficácia do instrumento que estamos aprovando. Mas aí seria uma análise hipotética, porque a norma só vai entrar em vigor mesmo em primeiro de julho de 2018. Ah, só está entrando, está certo, em primeiro de julho de 2018. Então, perdão. Então, isso aí vai ter que ficar deslocado para dezembro de 2018, porque tem que dar um período de eficácia da norma, para depois a gente avaliar as vezes em que a gente está optando pela dispensa. Até porque a dispensa não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Então, corrigindo aqui, fica para dezembro de 2018. E esse período, Tiago, então, de seis meses para um semestre praticamente, é para permitir o preparo e a adequação das rotinas para levar a essa nova fórmula de conceber regulamentos. Esse critério, tem duas regras gerais aqui. Tem uma regra sobre os requisitos, como é que o relatório é elaborado e quais são os casos de dispensa. Isso tudo começa a avaliar a partir de julho de 2018. E existe uma segunda regra, que é essa de separação das etapas da audiência pública. Essa, como ela implica em prazo, e tem o problema da agenda regulatória, essa a gente está dizendo que, para quem está lá na agenda regulatória, só vale a partir de 2019. Para quem está fora da agenda regulatória, já pode começar a fazer normalmente. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, pura unidade, decidiu o processo 48.500.00.24.25.2017.03, nos termos do voto lido pelo relator. Com essa observação, para a Secretaria-Geral, para apresentar à diretoria colegiada, em dezembro de 2018, uma análise quantitativa da eficácia do regulamento. Próximo dia. Próximo dia.